Música Fala galerinha, tudo joia com vocês? Eu sou o Wendel Lira e estamos aqui em um evento especial Bota do Mundo, esse evento foi criado por um pai que viu seu filho com aquela vontade de jogar futebol, coisa que nós todos fazemos, mas infelizmente essa criança era cadeirante e não tinha como jogar futebol e muito menos fazer gol e com isso o pai acabou criando uma bota especial onde ele encaixava o filho e jogava bola e o filho dele poderia fazer aquele primeiro gol e com isso se tornou um campeonato onde já foi realizado no Instituto Neymar ano passado e esse ano Estou assistindo agora no Beira Rio e eu fui convidado, o maior prazer estou aqui, fui sorteado para representar o Brasil, por incrível que pareça fui sorteado e saí justamente no Brasil e espero, como é uma disputa pelos pênaltis, eu nunca vi o Brasil perder nos pênaltis, então quem sabe a gente acaba conquistando esse título aí, tá bom? Então o mais importante aqui é ajudar, sempre pensando no próximo e esse sorriso que vamos ver aqui no rostinho dessas crianças não tem preço que pare, tá bom? Então acompanha aí e segue o canal Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, um beijinho e tchau! Você tá vendo? Você acha que é brincadeira? Eu demorei dois meses para aprender a falar esse negócio que a galera falou e o cara já sai falando, é brincadeira! A gente falou que foi-me até três minutos Os gols eu não vou deixar, acho que um só já tá bom A gente não vai fazer nem três, vai ser quatro Quatro? Então tá, sete não, né? Não, sete não Sete vai ter memória a sua Vá, muda! Atenção! Olha o gol! Partiu! Olha o gola! Olha o gol! Uh, pegou o goleiro Getúlio! Bateu, pegou, gol! O México classifica para a próxima fase! E a torcida da Ana Clara! Ana, Ana! Está todo mundo torcendo pela Ana! Bateu, vai ganhar! Que golaço! Gol para a Ana Clara! Vai bater, Cardio! Cardio, contra o goleiro Getúlio! Vai, Ana! Vai bater a Ana! Vai bater a Ana! 1, 2, 3! Cardio, Cardio! Eita, não tem problema! A gente vai bater a Ana Clara! A gente vai bater a Ana! Vai bater a Ana Clara! A gente vai bater a Ana Clara! Muito obrigada pela presença de todos. Nesse momento a gente vai entregar o troféu Bota do Mundo 2016. Esse belo troféu que mostra justamente o trabalho em equipe que foi feito hoje. A Ana Clara leva o seu, o Endo Vira também leva o seu. Nessa tarde maravilhosa que ninguém vai esquecer. Então é isso aí galerinha, chegamos ao fim de mais um dia aqui nesse evento maravilhoso em prol dessas crianças que lutam, tem algumas deficiências e infelizmente o Brasil, não só o Brasil, mas outros países também, às vezes não dão a atenção que eles precisam e merecem. Então fico feliz de poder participar e acabei sendo campeão eu e mandar um beijo para a Ana Clara que foi campeã junto comigo e que esse evento possa acontecer cada vez mais para a gente apoiar e almancar esse benefício que faz para as crianças que tem deficiência. Tá bom? Aqui está o goleiro Getúlio, Catutudo. E aí galera, tentei, mas o que eu queria te falar? Cara, você é o cara mais cara de pau que eu já conheço. Cara, eu fazia grau para bater um pedaço, aí está doendo. Tem que ter a marra cara, tem que ter a marra, ué. Eu também entendo. Mas uma coisa que tu não tem marra e não tem jeito é no play. No play o pai manda. É mesmo? No play o pai manda, sabe por que? E a mamãe falou assim, chefe é chefe, meu pai. Então gente. É, já está lançado o desafio já. Ele vai lá no meu estúdio lá, vamos fazer o desafio com ele lá. Vou pensar em algo bem bacana, fique bem legal, mas desde já também dá os parabéns de tudo, isso aqui é uma figura cara, isso aqui deve ter uns 80 anos. Isso aqui, né? É, estou ficando velho, estou ficando muito. Está chegando a idade dessa não sei. Tá bom. Tá bom, velho? Então Wender, eu quero te agradecer por participar, velho. Foi um baita de um fanfarrão, chutando a bola, mas bola para frente. Foi um campeão e você tomou os gols. É, então gente, estamos aqui encerrando a bota do mundo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então está lançado. Se inscreva no canal, fala, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, compartilhe com os amigos. Ah, tu já falou isso. É nóis, só aqui, cadê? Cadê aqui? Uh! Mas gente, um abraço, valeu, Pedra de Palmas. Valeu, tchau. Fui!